Devagarinho Que é o meu lugar favorito Deixa eu ultrapassar As barreiras do seu coração Até que esqueça todos Que só envia o meu nome Se eu te presto um beijo, dá-me Eu sei que está pensando Levo tempo tentando Me beijo sem ter medo Você sabe que seu coração comigo faz Bum, bum, baby Quando está comigo tudo é Bum, bum, sabor da minha boca Quero ver se você sabe Quero, quero saber quanto Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo